Como fazer um clipe com dois vídeos, sendo uma janela e o vídeo principal, ou um vídeo, uma foto, ou também a chamada facecam durante os jogos, para você aparecer como jogador e mostrando o que você está jogando. Tem várias utilidades. A primeira coisa que é feita é uma tela de green screen com um shape, que é esse círculo rosa, para você ter dois chroma key, quer dizer que você tem um chroma key verde e um chroma key rosa. Você importa uma imagem, ou um vídeo também, ou uma foto, se você quiser fazer com dois vídeos, importa outro vídeo, primeiramente. Depois disso, você vai importar aquele shape que eu falei de chroma key, que é esse aqui. Aí você vem aqui em, você vem aqui em, recorte, chroma aqui e escolhe essa cor, primeiro essa cor aqui, vem intensidade, pronto. Aí apareceu o que estava atrás, né, que é justamente o que você, aquela imagem que você importou, né, essa imagem aqui. Então ela ficou assim, né, agora você vai exportar, essa imagem, exporta, e guarda. Agora é simples, você importa o vídeo no capcut, vem aqui e adiciona a camada, e importa a camada do chroma key. Aqui, acerta a camada do jeito que você quer, pode colocar em qualquer lugar, acerta a camada aqui, e... Vem aqui em, opções de recorte, chroma key, escolhe a cor é verde, a intensidade, pronto. Tá aí.